Se eu não me lembro das palavras, meto as palavras em vez do francês. Primeiro, eu queria dizer grandes agradecimentos ao Nuno, agora, e tudo em São Paulo, para estudar esta grande coisa para mim, porque esses negativos estão no armário para 50 anos. Então, é um grande trabalho para realizar os contratos que são cachos. Outra coisa para mim é a memória de minha vida em seu tempo, e tem muito mudado neste tempo. E claro, que não temos barcos de pesca, que não são restaurantes. E a vida tem mudado muito. Outra coisa que eu queria dizer, que para mim é muito importante, é que as fotografias não existiam. Se o Sr. Patrick Swift não tinha mudado a fazer fotografias, porque eu terei fotografias, mas eu era pintor. Eu era pintor, tirava fotografias com notas, com paisagens, mas o resto não assim muito. Mas, primeiro, começou com o livro, eu tinha gana, e eu tinha o Carlos também. Mulher que os meus presentes de religiões já receberam-nos todos pelo real. e tem mais essas fotografias. E assim é por isso. Se não te desiste, isto não existe. Mulher que, em tudo isto, felizmente, acho que, quando eu quiser ver os outros, ver os amigos, e talvez a minha filha também, que se nasceu ainda boa, também. Meu filho também, infelizmente, não pode estar aqui, por isso está, ele nasceu em Arlanco, e ele não podia estar. Mas, para ver os velhos amigos, que é um grande prazer. Então, espero que todos vocês gostem de fotografias, e o livro, que é o grande obra do Sr. Bruno. Obrigado. Obrigado.